e aí galera dos graves tudo bem pessoal tranquilo 2019 foi um ano maravilhoso muito bom não sei como foi para vocês realmente foi um ano muito difícil muitas coisas né a gente teve vários problemas problemas que o brasil está enfrentando etc que eu não quero entrar em um mérito aqui mas do ponto de vista musical e contrabaixístico foi excelente cara eu tô aqui sim emocionado e bastante feliz para compartilhar com vocês é peraí malu malu tá ali brincando gente uma das minhas maiores alegrias desse ano foi a minha filha né minha filha nasceu em maio desse ano sim eu tô aqui para compartilhar com você cara tô muito emocionado muito feliz sem palavras eu teria eu tinha que vir aqui compartilhar com vocês vocês do meu canal nesse vídeo bastante improvisado aqui feitas pressas que eu tô realmente muito emocionado muito feliz é cara preciso compartilhar com vocês a minha nova conquista e minha nova parceria é bicho que a partir 2020 vai vir com tudo que é com o pessoal da camazon custam-guita elas E aí 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 A camazon hoje é uma das maiores maiores luterias de contrabaixo do Brasil nas maiores marcas de contrabaixo do Brasil cara a camazon faz baixos incríveis e o Cícero grande mestre Cícero meu amigo meu irmão lá atrás acreditou no meu trabalho acompanha acompanhou meus vídeos acompanhou o meu trampo aqui no YouTube no Instagram e etc e curtiu meu som e a gente fechou uma parceria muito massa e hoje é essa parceria se concretiza né o meu baixo ficou pronto e acabou de chegar tá aqui cara tá aqui tá aqui tá aqui Malu Oi gente pô tá aqui galera tá aqui tá aqui tá aqui eu vou abrir o baixo agora certo vou abrir o baixo ai cara tô emocionado tô emocionado e glória a Deus glória a Deus eu vou abrir vou fazer o unboxing no baixo não sei se vai rolar vai dar pra fazer um som agora mas cara espera que vem pancada aí beleza vamos lá acompanha aí o unboxing e espero que você curta valeu e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto